Música Pode ficar sossegado, você está seguro aqui na vila. Você está só a proteção de Deus. Atualmente a vila é o lugar mais protegido de todo o Egito. O que precisa saber é que a oferenda que mais agrada o nosso Deus é a fé inabalável nele. Fé é crer naquilo que nós não podemos ver ou tocar, assim como o vento. Não o vemos, mas podemos sentir em nosso coração. Crie somente em nosso Deus, que o resto Ele fará.